dominar o áudio, tá ligado? Porra, eu ganho milhões por mês, milhões. Calma! Só que eu não consigo jogar numa roleta 20 mil dólares, 100 mil reais. Eu falo, porra, céu, porra. Pela pessoa que você. Vai tomar no cu, cara, 100 mil reais. Tanta gente trabalha, num ano eu não consegui isso. Eu sei. Eu vou com meus amigos, a junta faz a banca junquilha, a gente fez ali 5 mil dólares, né, que a gente jogou ali, vambora. Mas, caralho, eu ganho milhões. Mas, porra, eu boto, invisto no banco, jogo pra ficar gerando dinheiro. Porque eu sei que... Cara, eu vou falar pra vocês. Não tô bêbado, tá? Mas eu vou explicar pra vocês como é que foi a minha vida. Eu vim de uma família muito boa, financeiramente. O Marco também. A família do Marco é rica. O Marco é milionário, não vou mentir com vocês. O pai do Marco é engenheiro. Minha família veio de petróleo. Os dois, muito bem de vida. A gente vivia muito bem, tá ligado? O Marco foi pra uma escola que era 60 mil dólares por ano, né, que seu pai pagou pra você. É mais, né? 100 mil dólares por ano. Fora o dorm, dorm, todas aquelas loucuras, cartão de crédito, tudo. Ah, você tá falando da faculdade? Faculdade. 250. 250 mil dólares. Aí. Não, 40 mil dólares. 250 mil reais hoje em dia. Tá. 40 por ano. Mas, como eu sou inteligente, eu consegui uma bolsa de 10 mil, aí eu pagava 30. Enfim, vocês entenderam. O Marco é boy. O Marco tá aqui com nós porque ele ama essa porra. Vocês entendem? Tipo, é o que eu falo pra vocês. Valorize essa porra. O Marco tem tudo pra ele dar tchau pra mim e dar tchau pro chat e viver a vida dele. Porque a família dele tem uma parada, um background, tem uma parada. Tá ligado? E a gente é feliz pra caralho fazendo isso. Quando eu falo isso pra muita gente, a galera fala, caralho, Júnior, por que você ainda faz live pra caralho 10, 12 horas? Eu sou feliz. Eu faço desde 15 anos de idade. Você lembra eu, eu com 12, eu falava, cara, vou criar um canal no YouTube, isso aqui. Eu criança, eu deixava de enrolar com o Marco porque eu queria fazer meus vídeos e ir atrás do meu sonho. Hoje, eu torço meu parceiro pra gente trabalhar junto e crescer coisas juntos. Beba. Já tá bêbado. Já tá bêbado. Ó, ó. Jogou a paga pra cima. Ei, pode você pegar isso? Pega pra minha chance? Obrigado, boss. Aprende. Sim, sim. Eu vou pegar tudo. Eu vou pegar tudo. Sim, eu vou pegar tudo. E aí, chat? O Marco, nós tá numa jornada e a nossa missão, quando a gente começou em janeiro, qual que era? Missão número um. Além disso, caralho. Dá o cu. Vai tomar no cu, pô. Ser feliz. Felicidade e amizade em primeiro lugar. Tudo que a gente fosse fazer que, talvez, prejudicasse nossa amizade, era melhor terminar qualquer relação de trabalho. Foi um bagulho no começo que eu troquei uma ideia com ele. Eu falei, mano... Mas é um bagulho que, tipo, nós é amigo desde sempre. Nós se entende. Nós se entende. Não vai deixar de ser amigo com um bagulho de... Aí, pega a visão. Ele faz essa porra que ele ama. E eu, mano, eu gosto, tá ligado? Eu gosto dessa porra. E a galera... Eu vejo muito comentário. Eu tô... Eu começo a tomar hoje, eu falo mesmo os bagulhos. Ah, tá ganhando dinheiro, não sei o quê, metido, se acha, não sei o quê. Porra, mano, vai tomar no cu, mano. Nós se mata fazendo conteúdo, trazendo uma coisa diferente pra vocês e só tomo porrada. Aí eu falo, aquela pessoa que xingou, se ela ficar 10 minutos aqui e ver como a gente é humano, tá ligado? Eu acho que muda a visão. Eu acredito que muita gente que me assistia antigamente tinha uma visão de mim. Mó pleba, mó pau no cu. E depois que parou 10, 15 minutos pra ver a minha vida, ou ver como eu sou um pouquinho, dá uma chance, tá ligado? Viu e falou, caralho, o moleque é resenha, mano. Não é um pau no cu. Tá ligado? Eu sinto isso, que muita gente, quando para pra ver eu, o Marco, o Mau Mau, o Cabrito, olha e fala, caralho, é realmente um moleque que tem dinheiro, trabalha, faz coisa dele, mas só quer se divertir, só quer tirar um sorriso, só quer ser humano, tá ligado? Só quer ser um moleque de 24 anos de idade e não está tirando sorrisos. Eu acredito que a gente está conseguindo levar sorriso pra um monte de gente, ajudar a curar depressão, a galera que às vezes está precisando de ansiedade, ou sei lá, mano, está muito focado na escola, precisa de distrair por 30, 40 minutos, tirar uma risada pra voltar a estudar. A gente consegue às vezes puxar, quebrar, tirar a cabeça da pessoa do problema e eu acho que Deus tem um propósito pra isso, tá ligado? Porque a gente está nessa terra porque eu ia ser médico, tu ia pra engenharia, olha onde nós estamos aqui, nós estamos fazendo live pra 20 mil pessoas, caralho, olha que loucura é essa, nós é um comunicador do caralho, mano. tipo, ontem tu estava girando uma piroca, pô. Olha que complicação do caralho, eu estava sentando na piroca, tirando a camisa de caralho. E eu mandei bem pra porra, minha cara. Eu estou puto até agora que eu não ganhei aquela desgraça, minha, a poeta. Eu não gosto de entrar no bagulho pra não ganhar, mano. Nós entramos num projeto, nós falamos, mano, nós vai ser número um, número um. Se nós não conseguisse, ia estar lutando até agora, ia estar, mano, vamos embora, vamos embora. Que nem ontem, mano, eu falei, eu vou entrar nessa pica, vou sentar naquela porra e eu vou ganhar o campeonato. Sentar na porra? Contexto, 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 Entendi. A gente está falando do rolê de ontem, quem estava, estava, quem sabe, sabe. Entendeu? Tá, nós entra pra... Pra resumir. Fala isso. Pra resumir. Eu, quando eu tinha 18 anos, eu comecei a ganhar muito dinheiro no YouTube, eu tinha um cartão da minha família com 17 pra 18, que eles me davam dinheiro, eu podia gastar o quanto quisesse. Passava de mil dólares, minha mãe ligava, e aí, tá gastando? Como é? Eu morava só, era tudo pago por eles e eu tinha o bagulho. Tá bom, vou explicar pra vocês. Aí, mano, com 18, eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, esquece, eu quero um ano dessa vida, consigo me bancar. ganhei muito dinheiro, juntei uma nota e na Manson Coppa eu quebrei, 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 minha conta quase zerou. Porque eu gastei em muita coisa que eu não precisava, mas tipo, eu tomei um golpe na Manson Coppa. E ali, e eu com 18 anos, eu não tinha noção do que era mil reais. Gastava, comprava tudo, lembra na época da I8? Quando nós torrava dinheiro, foda-se, torrava, o barro tava lá com nós, torrava, torrava, quando nós tomou no cu, eu pelo menos, tomei no cu, a Manson Coppa, eu aprendi o que era mil reais. E eu comecei, eu comecei a ter, tipo, noção do que é um trabalhador de 30 dias pra ganhar mil reais. Ah, Dilma, você quebrou como? Sua família é rica? A minha família, eu não, minha conta tava quebrada, cuzão. Minha mãe e meu pai, eles estavam querendo que eu fosse médico, eu queria mostrar que eu vivia na internet, então eu precisava dar certo. Não tinha opção de dar errado. E quando começou a dar certo, minha mãe me levou pra Macaé, não sei se você lembra uma época que eu fui morar na casa da minha mãe, que foi, ela chegou e falou, parabéns, eu deixei você com suas asinhas até você ver que o mundo não é tão fácil. Você tem que entender que dinheiro não é brincadeira, você tem que saber onde gasta, como gasta, porque se você for na emoção de cachaça, mulher, bebida, carro, você não sobreviveu um ano do jeito que você tá vivendo. Dito e feito, desde casa ela me ensinou a como tocar o meu dinheiro e hoje eu sou um homem que eu sou por causa dela. Se eu não gasto 20, 40, 100 mil dólares aqui hoje, é porque eu tive um ensinamento financeiro. Posso? Posso. Eu colo com o velástico, colo com o velástico, eu sou muito melhor colo com o velástico. mas vocês me entendem onde eu tive que ficar. Caralho, 10 mil dólares numa mesa não é possível. Você me entende? Então é isso. E o mano tá lá na frente da balada já já estamos esperando nós. Morreu o assunto. Acabou. Ó, nós estamos... Cadê, cabrito? Vambora, porra! Tá demorando, filho da puta. Ó o hotel que a gente tá. É, papai, papai. Meu braço.